Agora eu vou te apresentar o violino de entrada da marca Orquestra, da loja Oliver Strings. Um violino muito, muito, muito bom, de custo-benefício para você que quer começar a aprender violino e não sabe com qual violino começar, vou te apresentar, vou te mostrar todos os detalhes e o melhor de tudo. Vou te deixar aqui um cupom de desconto para que você possa comprar qualquer coisa. Esse violino ou qualquer outro produto na loja Oliver Strings, pelo site ou na loja física lá em Guarulhos, você pode utilizar esse cupom de desconto e pagar mais barato. Então aproveita, compartilhe com seus amigos essa ideia. Bom, esse violino aqui é um violino de entrada, tá? É um violino que ele custa R$ 527,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Ele custa R$ 527,00, já vem com essa caixa aqui, o violino, esse arco aqui pronto para você usar e já vem também com um breu, tá? Já vem com um breuzinho aqui simples, mas já dá para você começar. Mas você também pode aproveitar que a loja Oliver Strings faz em 12 vezes no cartão sem juros e você pode incluir a compra de uma espaleira, você pode, se você quiser, as cordas que vêm nesse violino aqui, elas são bem simples, cordas de aço, mas você pode comprar uma corda do Mauro, tá? Eu recomendo você, se você puder, comprar uma corda do Mauro para pôr nesse violino, já vai melhorar muito, muito, muito para você. As cordas que vêm nesse violino, por ser um violino básico de entrada, são cordas de aço, e aí o violino fica um pouco mais estridente. Mas, se você trocar por uma corda do Mauro, que tem um ótimo custo-benefício, você já eleva o nível da qualidade do som do seu violino e ele fica muito mais macio. Bom, é um violino de madeira laminada, sim. Hoje você deve ouvir muito por aí, ah, laminado é ruim, laminado não sei o quê. Eu estou na mão aqui, eu toquei com esse violino, experimentei e eu indico para os meus alunos. E não é, estou falando da boca para fora, não. Aqui no nosso estúdio, nas aulas presenciais aqui, nós temos já, acho que, três ou quatro alunos que nos últimos dois, três meses compraram esse violino aqui para começar. Ricardo, qual violino eu compro para começar? Esse violino. O violino de entrada orquestra. Porque, ah, mas eu queria gastar mil, dois mil. Se você tem para gastar, ótimo. Pode comprar um melhor que não vai te fazer mal, né? Mas, se você ficar esperando para começar a estudar, não. Vai lá e compra esse. Depois de um tempo você vende esse e compra um melhor. Uma coisa muito boa da loja Oliver Strings que tem, é que você vem já com o cavalete ajustado e vem de verdade. Cuidado, tem loja por aí, tem vendedor por aí que fala assim, ah, o cavalete já vem ajustado. Eu já tive aluno que comprou em outro lugar, tá bom? Conhecido. Ah, o cavalete vem ajustado. Péssimo. Não vem ajustado. Ele vem colocado aqui no lugar. Porque quando você compra um violino de algumas lojas, ele vem embrulhado num papel, o cavalete, e colocado aqui debaixo, preso aqui debaixo. Aí o cara lá na loja tira do papel, coloca aqui debaixo, prende aqui para você e fala que está ajustado. Mentira, o cavalete está todo bruto. A Oliver Strings contrata luthiers. Eu fui lá na loja, eu vi o espaço dos luthiers. Quando chegam os violinos, eles vão lá, ajustam o cavalete, ajustam as cravelhas para que não fique voltando. E quando você compra um violino, você precisa gastar para ajustar o cavalete e para ajustar as cravelhas. No mínimo, no mínimo, do mínimo, o luthier mais picareta que você for arrumar para fazer serviço para você, de ajustar cavalete e cravelha, ele vai te cobrar no mínimo uns 150 reais para fazer os dois ajustes. E aqui você está comprando um violino de 527 reais, que vem com o arco, vem com o estojo, o violino, um breu e já ajustado. E podendo dividir no cartão em 12 vezes sem juros. E o melhor, tem o cupom de desconto para você pagar mais barato. Uma madeira laminada, tá? Então você consegue ver que não tem aqueles desenhos, aquela coisa daquela madeira bonita, linda, né? Que a gente deseja, mas é um violino para você poder começar. Eu gostei muito desse estandarte que vem aqui, muito mesmo. É um estandarte que não é aquele estandarte sem vergonha, que não funciona, que você compra naqueles violinos mais baratos de entrada. Muito bem molinho, muito bem facinho de ajustar, de afinar o seu violino. Você vai ganhar muito tempo com esse estandarte que tem aqui. Tem uma queixeira simples, mas um estandarte muito legal. Eu gostei demais desse estandarte aqui. Todo mundo poderia e deveria conseguir começar a estudar com um violino assim, com um estandarte assim. Esse é um ótimo violino se você está querendo começar. Não fica gastando tempo, ah, vou comprar... Não! Compra esse aqui, que é um ótimo custo-benefício para você começar. Depois que você começou, aí você vai entendendo o que você vai querer de melhor num violino, tá bom? Então, as cravelhas vêm ajustadas. Eu vou pegar minha espalheira aqui, vou pôr aqui para afinar e tocar um pouquinho para você ouvir o som desse violino. Olha só o que eu falei para você. Falei para você que o micro afinador aqui funciona muito bem. Macio. Me surpreendeu a potência que tem de som esse violino aqui e está com uma corda de aço, uma corda da mais barata que existe. Eu já recomendo que você possa pôr nesse violino uma corda do Mauro ou, se você puder, gastar um pouquinho mais uma corda Alfa U e também vai fazer muito sentido para você e vai tirar um melhor som ainda desse violino aqui. e vai tirar um pouco mais 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 para você que quer começar a aprender. Utilize o cupom de desconto. Você vai pagar mais barato ainda nesse violino aqui. Está na descrição do vídeo. Loja Oliver Streams. Procura o site ou na loja física também. Você pode aplicar o cupom de desconto na compra lá. Você pode ir lá experimentar, pegar na mão o violino. É um violino de entrada e por isso ele não tem o filete. O filete é aquele... Eles cavam um canal aqui na madeira e fazem esse desenho com uma outra madeira preta escura dentro daquele canal e eles escavam isso e fazem. Esse violino, ele é pintado. Então o filete dele é pintado. Tá bom? Por quê? É um violino de entrada. É um violino simples. Mas é um ótimo violino para você que quer começar. Eu recomendo demais. Quero começar, Ricardo? Começa por esse daqui. 12 vezes sem juros. Cupom de desconto para você comprar qualquer coisa lá na loja da oliverstrings.com.br